Jesus é muito bom Jesus é muito bom Jesus é muito bom É bom, bom, bom Jesus é muito bom Jesus é muito bom Jesus é muito bom É bom, bom, bom É bom Olha o menino malo que estava com medo do trofão Mas ele é forte Porque ele tem Jesus, não é do filho Vamos fazer oração do Senhor Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas ofensas Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder O poder E a glória Para sempre Amém O sangue O sangue de Jesus Jamais Acaba a força, jamais, já acaba a força, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, jamais, espira ao poder, jamais, espira ao poder, jamais, já acaba a força, jamais, já acaba a força, jamais, já acaba a força, o sangue de Jesus, jamais, já acaba a força, o sangue de Jesus, Agora vamos cantar em casa Havia um vizinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Só a prima era corta Um dia um vizinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus sempre retou Havia um vizinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Só a vida era torta Um dia um vizinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus sempre retou Havia um vizinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto A vida era torta Por mais um dia Abençoe uma árvore Abençoe uma árvore Em nome de Jesus Proteção Proteção Dos anjos Dos anjos Que Deus manda Que Deus manda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Um dia um vizinho torto Amém.